O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então. Não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. E esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos nos aproximando do tempo da paixão. Ou seja, a quaresma, ela é dividida em duas partes. A primeira parte da quaresma, ela é voltada para a penitência, para a nossa conversão, etc. Mas as últimas duas semanas, ou seja, a quinta semana da quaresma e a semana santa, são chamadas de tempo da paixão, porque nós nos voltamos mais para o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse domingo, quinto domingo da quaresma, era também chamado no calendário litúrgico antigo de primeiro domingo da paixão. E o domingo de Ramos é chamado de segundo domingo da paixão. Estou dizendo isso para nós, já nos prepararmos psicologicamente, espiritualmente, para esta mudança de foco que os evangelhos já estão nos preparando. Já se começa mais continuamente a falar da morte de Jesus, os judeus querem matar a Jesus, etc, etc. No próximo domingo, vocês viram a igreja e as imagens estarão todas veladas, cobertas por um véu. É o início do tempo da paixão, quinto domingo da quaresma. A igreja pede que nós façamos esta penitência de não ter a consolação das imagens que nos ajudam na oração para que a gente se recolha um pouco mais e nós então façamos essa meditação da paixão de Cristo. O evangelho de hoje, dentro deste clima de preparação para a paixão de Cristo, nos coloca diante desta perseguição que Jesus sofre dos judeus, dos fariseus, que querem matá-lo. E nós podemos nos perguntar, mas por que é que querem matar Jesus? Poderíamos dar várias respostas a essa pergunta, mas a resposta fundamental é porque os fariseus, os judeus, tinham inveja de Jesus. O evangelho de São João deixa muito claro essa realidade da inveja. E aqui, o pecado da inveja, ele começa então a aparecer com toda a sua feiura. Nós raramente vemos que as pessoas têm consciência da gravidade do pecado da inveja. Como se a inveja fosse simplesmente um sentimentozinho. Mas não é um simples sentimento. Vejam, o pecado da inveja é um pecado satânico. Veja, Satanás nunca teve relações sexuais. Nunca cometeu adultério. Nunca tomou droga. Nunca se embebedou. Satanás não precisa de dinheiro. Ele não precisa roubar ninguém para ter dinheiro. Nada disso. Os pecados que as pessoas consideram grandes pecados na sociedade, são pecados que Satanás nunca cometeu. Mas o pecado da soberba e o pecado da inveja estão lá. Foram feitos por Satanás. E é exatamente por isso que o pecado entrou no mundo. Na soberba, Satanás não quis servir a Deus. E ele então teve inveja de nossos primeiros pais. Deus criou o mundo e quando ele criou, ele criou os anjos. E convidou os anjos todos ao servirem e servindo nesse serviço, os anjos iriam reinar em tronos gloriosos no céu. Esse era o destino que Deus tinha colocado para os anjos, reinar no céu, em tronos gloriosos. Acontece que Satanás com os seus anjos rebeldes não quiseram isso. E então nunca entraram no céu. Satanás nunca viu Deus. Os anjos rebeldes nunca viram Deus. Nunca estiveram no céu. Mas nós estaremos. E nós ocuparemos os tronos que eram deles. Deus quer que nós sejamos admitidos ao céu e ali nós iremos reinar. Ali nós seremos filhos gloriosos de Deus no céu. Que maravilha. Mas Satanás tem inveja disso. E quer impedir, impedir que a gente veja Deus face a face. Satanás quer impedir que a gente chegue no céu. Então por inveja dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Satanás levou Adão e Eva a pecarem. Então o que é que é a inveja? A inveja é quando eu vejo a felicidade do outro e sinto tristeza com isso. Atenção agora que essa parte aqui é importante. Eu sinto tristeza como se a felicidade do outro fosse algo que me causasse uma perda. Como se a felicidade do outro arrancasse algo de mim. Como se a felicidade do outro me causasse um prejuízo. Isso é inveja. Não é simplesmente um sentimento de tristeza, um sentimento de ciúmezinho. Por exemplo, eu vejo uma pessoa santa. E digo, nossa, eu queria ser santo como ele. Isso não é propriamente inveja. Isso é uma sadia emulação onde eu quero, nossa, eu quero também, eu também vou. Que beleza. Essa pessoa é santa, eu também quero ser santo. Eu não vejo a santidade do outro como algo que me prejudica. A santidade do outro me alegra. Ele é santo, eu também quero. Mas, a inveja de Satanás é ver que Adão e Eva, no paraíso, eram santos. Estavam destinados ao céu. E ele vê isso como uma desgraça para ele. Eu não irei no céu. Eles vão. Eles serão felizes. Eu nunca serei feliz. E isto, para mim, é algo que me causa uma dor. Isso me causa, porque é como se aquilo me prejudicasse. A felicidade do outro é apresentada para mim como um prejuízo. Algo que me arranca um pedaço. E então, este é o pecado da inveja. Se você vir esse sentimento dentro de você, renuncie a ele. Padre, como é que a gente lida com o pecado da inveja? É mais ou menos como quando vem uma tentação sexual. Vem aquele sentimento. Você vê que ele é mau. Você renuncia àquilo. Você rejeita. Vai para outro lugar. E então, aprenda a dar graças a Deus. Louvar a Deus pelo bem do outro. Louvar a Deus porque o outro está sendo abençoado. Queira também a mesma bênção que ele tem. Mas não veja nisso uma tristeza e um prejuízo para você. Veja a razão de ação de graças e de louvor. Meu Deus, que bom que abençoastes o meu irmão. Pois bem. Explicado o que é inveja, quais foram as consequências da inveja ao longo da história da salvação. Foi por inveja que Caim matou Abel. Ou seja, o primeiro ser humano que morreu na história da humanidade não morreu velhinho, feliz, na sua cama, rodeado pela sua mulher, pelos seus filhos e netos, abençoando. Não. O primeiro ser humano morreu jovem. E morreu assassinado. E morreu assassinado pelo seu próprio irmão, que tinha inveja da sua santidade. Abel era santo. E Deus amou Abel. Caim não era santo. E Deus olhou para Caim e disse, assim não dá. Caim vendo a predileção divina por Abel quis matá-lo. E ali, neste sangue derramado de Abel, nós temos a história trágica do que Satanás quer sempre fazer. Foi por inveja. Foi por inveja que os irmãos de José venderam José no Egito. Foi por inveja que Saúl quis matar Davi. Foi por inveja que Jesus foi apresentado à morte diante de Pilatos pelos fariseus. Os fariseus viam a santidade de Jesus. Os fariseus viam que Jesus era um predileto de Deus. Talvez não tivessem clareza, não é? Não tivessem clareza de que ele realmente era filho de Deus. Mas eles tinham a clareza de que Jesus dizia que era filho de Deus. E por inveja. Jesus é o predileto. Jesus é o escolhido. Jesus é o amado de Deus. E Deus disse isso várias vezes. No batismo. Tu és o meu filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência. No monte Tabor, na transfiguração. Eis o meu filho muito amado, escutai-o. E Deus mostrava no dia a dia que Jesus era o seu predileto. Que Jesus era verdadeiramente muito santo, muito amado por Deus. Claro, nós sabemos que ele não era somente muito santo, muito amado por Deus. Ele era o próprio Deus que se fez homem. Mas a humanidade de Cristo, seu corpo e sua alma, ele, humano como nós, não tem dúvida que aquilo é uma predileção. Pois bem, os fariseus sentiram inveja. E por isso queriam matar Jesus. Queriam destruir Jesus. Queriam condená-lo à morte. E é essa temática que irá se repetir constantemente no Evangelho de São João. Como um processo jurídico. Onde testemunhas são arroladas. Acusações aparecem. E Jesus então começa a dar testemunha de onde ele é. Quem ele é. E não há dúvida nenhuma. Ele não é somente um profeta. Um iluminado. Ele é o próprio filho de Deus que se fez homem. Nós nunca vimos a Deus. Ele viu a Deus. E aqui a nota básica e fundamental da inveja de Satanás. Satanás nunca, nunca viu Deus. Satanás nunca verá a Deus. Jesus viu Deus. E nós, nós veremos a Deus. Por isso, meus irmãos, entramos nesse tempo da paixão lutando. É sexta-feira. Sexta-feira sempre a gente recorda a paixão de Cristo com grande intensidade. Vamos viver a paixão de Cristo. A paixão do Senhor. Vamos viver esses tempos agora com grande intensidade. E nos voltando para nosso Senhor. Sabendo que Ele morreu para abrir as portas do céu. Para que nós vejamos Deus face a face. Ele que viu Deus. Quer que nós vejamos Deus. Satanás que nunca verá a Deus. Não quer que nós vejamos Deus. E essa é a única luta que importa. No fim das contas, essa é a única realidade que é definitiva. É a realidade de que nós fomos chamados para ver Deus face a face. E precisamos lutar. Porque os espíritos maus, invejosos, querem impedir que nós cheguemos lá. Confiantes na misericórdia de Cristo e no poder da sua paixão. Ofereçamos o santo sacrifício da missa.